Além da exposição impressionante, o clipe vai malandro a caminha, celery, rumo a 70 milhões de visualizações. Um novo trabalho de Anitta suscitou um debate sobre a mulher retratada ali, objetificada, fortalecida. A malandra do clipe é a dona da história, diz a cantora, que mostra seu corpo sem retoques a mulher real tem celulites, e defende a realidade da favela mostrada no clipe. Nada foi inventado. Ele expôs a realidade do funk das favelas cariocas. Ela conversou com Maria Fortuna. Foi uma decisão sua mostrar o corpo sem retoques. Não disfarçar imperfeições como a celulite seria uma forma de ajudar a mulher a se liberar de padrões irreais. Sim, foi uma decisão minha não fazer o retoque. A mulher real tem celulite, a maioria tem. A estética de vai malandra é muito verdadeira, mostra uma favela real e com pessoas da comunidade. Fico feliz em saber do impacto positivo que a minha celulite teve nas mulheres. Nós devemos nos unir e parar de julgar os corpos e as escolhas umas das outras. Como encarar as críticas sobre a objetificação da mulher? Quando decidi encerrar o Checkmate, série de clipes, com lançamento por mês, com vai malandra, eu quis voltar às minhas origens e mostrar a realidade das favelas cariocas. O funk é um ritmo que veio da periferia. É um gênero tão rico, tão brasileiro, e cheio de cultura, mas ao mesmo tempo não tem o reconhecimento que merece. A malandra do clipe não é objetificada, ela é a dona da história. E ela não é representada somente por mim, mas por todas as mulheres que participaram do clipe, na cena da laje ou na do baile. O clipe mostra diversos tipos de beleza, com diversas cores, pesos e gêneros. E toda essa beleza também é real, assim como a minha celulite. Acha que o clipe retrata bem o Brasil? Sim. O clipe expôs a realidade do funk das favelas cariocas. Mostramos o bronze na laje, os bailes, o mototáxi, e a alegria que existe nas comunidades. Se você subir o morro, vai ver tudo isso que mostramos. Nada foi inventado. Já tem gente dizendo que o biquíni de fita isolante vai ser a fantasia do próximo carnaval. Desde agosto, quando gravamos o clipe, o biquíni de fita isolante virou it. É muito legal ver isso, risos. Me divirto vendo os fãs reproduzindo os looks dos clipes e tô animada para ver as fantasias do carnaval, além da exposição impressionante. É muito legal ver isso.